O Atlético Patrocinense joga neste sábado contra a equipe do Maringá do Paraná pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Você vai saber tudo do jogo daqui a pouquinho. Rede hoje no Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Automotiva Pneus. Biotrofe Fertilizantes Organo Minerais. Grupo Marra. Posto Econômico. São José Laboratórios. O Atlético Patrocinense treinou a semana toda depois da derrota por 4 a 1 para o Pouso Alegre. O time dispensou o zagueiro Vinícius e ontem o diretor executivo de futebol nos disse que prepara aí outras contratações e tal porque o time tem que sair desse marasmo. Perdeu duas partidas e empatou uma. Não ganhou até agora. O time para o jogo desse sábado terá a Gianluca no gol, já que o Felipe foi vetado. O Wesley, o Guilherme que faz a sua estreia, Zé Felipe e Richard. O meio campo com também modificações. Sai o Tauan e entra o Mael. O Thiago Ribeiro vai entrar jogando, já começa o jogo. E é o armador da equipe que terá apenas um volante. Então um time bastante ofensivo. No ataque então o Giambala, Lucas Souza e o Ataliba. Essa é uma equipe bastante modificada. O técnico Estevão Soares quer uma movimentação diferente nesse sábado contra o Maringá. E o próprio Anderson Ibrahim, que é o diretor executivo de futebol, fala dessas modificações e das chances que estão sendo dadas a esses jogadores que já estavam no elenco. A gente sabe que temos peças de muita qualidade que ainda não tiveram a oportunidade de mostrar o futebol e vão ter agora. Vão passar a ter. O professor vai estar girando um pouco o elenco. E dentro disso daí, fazer com que a gente extraia o melhor de cada um deles. Portanto, nesse sábado, 4 da tarde, patrocinense e Maringá pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E os ingressos custam R$ 15,60 e R$ 30,00 inteira. E a torcida está sendo esperada. Olha, desde o começo eu espero e peço muito, converso com as pessoas na cidade, no mercado. Porque eu sempre estou na cidade procurando conhecer pessoas, conhecer gente aqui de patrocínio. E eu sempre peço apoio, peço para levar o familiar, os filhos, pedir para que ajudem. Porque o CAP, o Anderson pode passar por aqui por seis meses, um ano, dois anos, mas o CAP sempre vai estar aqui. E enquanto a gente tiver condição de fortalecer ele e a torcida apoiar, vai ser benéfico para todo mundo. Grande abraço para você, sempre ligado aqui nos canais da rede de hoje. Não esqueça de dar um like, de compartilhar o material, de comentar e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para nós. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Passando por aqui, para agradecer aos nossos clientes e colaboradores que participaram dessa promoção. E a eles, que foi um sucesso. Nós trabalhamos com combustível de qualidade e dispensando um tratamento, um medimento diferenciado. O Posto Econômico continua trabalhando aí, com sorteios mensais de prêmios, até o final do ano, né? E quando fecharemos com chave de ouro aí, com o PIX de 10 mil reais. Deus abençoe a todos que no próximo ano, de 2025, nós estejamos aqui todos com muita saúde para realizarmos a promoção de 16 anos de custo econômico, no gasto a todos. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, autorizada a fares com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus, uma empresa fazendo amigos. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra. Seu revendedor autorizado, Heineken. O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população com resultados confiáveis, personalizados e eficientes. Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados. São José Laboratório. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. Os fertilizantes organominerais da Biotrofi, tornam o manejo da sua lavoura mais sustentável. Biotrofi combina fontes minerais com adição de matéria orgânica, o que melhora o solo, com propriedades físicas, químicas e biológicas. Biotrofi cria condições ideais para o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Assim, Biotrofi contribui para maior produtividade e lucratividade. Biotrofi. Desenvolvimento da vida através do alimento.